Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, vou fazer um misto aqui de cenário em vídeo na mira do trader. Eu tenho alguns compromissos no período da tarde, pessoal, e foi o melhor horário que eu consegui gravar com tranquilidade e serenidade. Agradeço a você que me acompanhou integralmente ou parcialmente em 2019. E muita gente eu sei que viaja, que retoma os negócios só em 2020, então eu deixo o meu Feliz Natal, que Jesus continue abençoando a nossa família, o nosso trabalho e os nossos investimentos. Quinta-feira estarei de volta com Telegram, Cenário, Radar, mas deixo o meu Feliz Natal e próspero 2020, um excelente Réveillon à galera que está encerrando hoje, que eu acredito que seja uma quantidade considerável de pessoas, ok? Então vamos fazer um cenário em vídeo, né? Então é o vídeo de hoje que eu vou gravar e aí nós retomamos com os trabalhos tradicionais na quinta-feira. Espero que todos tenham tido um ótimo final de semana, parabéns ao Liverpool, que foi campeão mundial, eu errei o placar, mas acertei o campeão, inclusive ganhei uma aposta do meu amigo Emerson, né? E eu pedi que ele me dê em notas de 5 reais para doar para a garotada nos semáforos, e isso é verdade, ok? E eu o farei com muito prazer e satisfação. É a minha contribuição aí dentre outras iniciativas que nós temos, mas que vai ser algo muito bacana e marcante. Futebol é paixão e esse ano a gente acertou muito na Bolsa, alguns palpites envolvendo o Corinthians, alguns certos, outros não, mas vale a nossa interação, inclusive, no Cartola, que vai se repetir, inclusive, em 2020. Eu fico muito feliz e honrado, estou muito satisfeito esse ano, e vamos aos estudos aí, já tradicionais, envolvendo Bolsa de Valores, futuros, criptomoedas e benchmarks internacionais. Pessoal, nesse momento, nós temos alta nos futuros americanos, 0,24% S&P, 0,22% Dow Jones, 0,34% Nasdaq, o EWZ, QTF brasileiro, negociado em Nova York, sobe 0,43% nesse momento. Muito bem, então vamos ver os gráficos aqui, tem um cenário misto na Europa, eu detalhei algumas iniciativas da China em relação à sua política comercial, está no cenário e também no Telegram, mas lá não impactou positivamente por enquanto, mas mesmo assim eu vejo como um driver positivo, talvez nós tenhamos um efeito retardado. questão mais importante e primária, a Bolsa da China fez um movimento forte, alcançou o alvo, e nós tínhamos um gap de medida, então uma correção até a média, tem até mais algum espaço, ela é admissível, apesar de ser uma barra desconfortável, então acho que nada muda em relação à expectativa, a nossa ideia era de 3 mil pontos até as festas, atingiu e está corrigindo. O índice DAX na Alemanha, a gente vê aqui um gráfico semanal, ele trabalha num processo de acomodação, fora essas sombras inferiores, é um processo de acomodação, sobre dois topos importantes, então, é aquela história, a movimentação que ocorreu de alta, muito forte, direcional, em alguns momentos eufórica, ela limita uma continuidade, salvo o movimento corretivo que a preceda. Então, talvez nós tenhamos aqui o desenho de um fundo, topo, fundo, para estourar um pivô no final do ano, agora é uma ideia. Não tem nenhum driver, assim, por exemplo, nesse momento, com potencial destruidor, de trazer as bolsas para baixo, pelo menos agora, não. A questão do impeachment do Trump, eu detalhei no informe cenário também, que deve ser realmente enviado ao Senado no ano que vem, aí não haveria aquele atraso, aquele rito, que poderia levá-lo até as eleições, e aqui o índice FOOTS, ele caminha até essa LTA, é o que eu vejo aqui, é um alvo de movimento, então nada muda, talvez estenda a ser esse movimento até a máxima do dia 30 de setembro. Então, sem novidades no exterior. Aí falemos aqui, então, do fluxo, né, que é importante dentro do estudo da nossa metodologia. Então, pessoal, nós temos aqui, é uma das máximas, é um dos tripés, né? Eu tenho brincado aí no Telegram, com o meu grupo, com a galera, que os estrangeiros e os institucionais, eles estão dançando uma valsa, né? Só que em alguns momentos institucionais distoam e fazem um giro aí sozinho, que é quando eles imprimem tendência ao mercado. Por exemplo, a sexta-feira, estrangeiros, menos 33,297 para 13,001,178 institucionais, mantiveram aqui praticamente a posição em 126 mil contratos. No mercado de ações, eles continuam vendendo, até o dia 17 do 12, 2.506, 9.88. Só que aí, eu vim aqui no site da B3 para a gente fazer a conta juntos. Eu gosto dessa parte didática de ensinar aqui, é muito importante para o investidor, principalmente o iniciante de nível intermediário. Então, eu pego aqui 1.47090. Eu acho que a Top Traders, ela deu tão certo nesse formato, ao menos 1.430. Não. E aí, agora eu me embananei aqui. Deixa eu fazer a conta primeiro. Minha mãe que dizia, eu me embananei. Então, aqui é 1.47090. Deixa eu fazer primeiro, depois eu falo. Não, está tudo errado. Deixa eu abrir a calculadora de novo. Abrir a calculadora é bom, né? Então, 1.470. Que é esse dado aqui, acumulado até o dia 19. 1.47090. 5.76090, menos 1.430. Pega aqui o saldo da compra e da venda, 6.62.449. Eu vou chegar num valor, pessoal, de 3.428.127.000. Quer dizer, em comparação ao que eles tinham no dia 17, eles trabalharam vendidos, trabalharam vendidos, então, até o dia 19. É porque no dia 18 não atualizou ali no Investimax, mas, enfim, até o dia 19, vendidos em 3 bi. 428, que corrobora absolutamente a leitura do fluxo cambial que a gente viu na semana passada. Enfim, eles estão realmente vendendo não só renda fixa, como muita gente tem como teoria. Estão vendendo ações mesmo. Eles são os ursos da situação. Ou estão disfarçados. Mas, pelo fluxo que a gente lê, realmente estrangeiros estão na mão contrária. Então, os institucionais... Muita gente não entendeu essa mudança de paradigma esse ano e trabalhou na mão contrária. Só que nós alertamos desde a virada do ano passado. Eu lembro que eu percebi essa mudança quando eu estava lá em Bombinhas e tal. Eu falei, pô, tem... Tem... Caroço, Bangu, tem uma mudança de fluxo. A gente começou a seguir essa ideia e a gente trabalhou muito bem esse ano. Praticamente sem sobressaltos, de forma muito serena. Isso pode mudar de novo, mas essa leitura nos proporcionou algo bastante claro, transparente e lúcido nas nossas operações. As bolsas americanas, né? Elas estão fechadas. Elas vão abrir daqui a pouco às 11h30, mas elas têm uma tendência de alta plena. Muita gente fala num crash americano. Não existe essa... Na minha opinião, essa ideia, por enquanto. Pode cair forte. Tem gaps pelo caminho. De repente, pode até abrir operações na venda, mas não tem nenhum sinal no gráfico. Seja no fluxo, nos fundamentos. Eu não vejo o impeachment do Trump como um grande driver negativo, como algumas pessoas veem. Dow Jones, em tenista de alta. Então, esse candle aqui pede alguma correção, mas nada que mude a tendência por enquanto. Mas o que eu falo para os meus alunos é o seguinte. Muitos pregam uma ideia de um crash a 6, 7, 8, 10 meses não caiu. De repente, pode ser oportunidade para o pessoal que está de fora se posicionar, e outra coisa. Isso não significa que o mercado não possa ter uma boa correção e você tem que se proteger no começo do ano. Começo de ano, geralmente, do Natal para lá, geralmente o movimento é contundente. Então, de repente, você está vendido, tem que ficar esperto, está comprado. O que eu peço para o meu grupo e peço a vocês também é atenção. Então, por exemplo, está na praia, está viajando, mas fica esperto, fica atento. Essa é a ideia, porque os movimentos costumam ser bastante agressivos. Então, essa aqui é a ideia. Atenção, principalmente na semana que vem. Ok? O crude oil tem um objetivo aqui a 63, ele deve caminhar para lá, mesmo que corrija no meio do caminho. E nós temos o branch aqui na tela, o WTI negociado em Nova York, o branch negociado em Londres. Londres, nós, inclusive, identificamos uma LTB no branch, que está sendo rompida. A projeção, 69,64. Então, nada muda. E aí nós temos o VIX também, que é um indicador de volatilidade. Eu já vi muita gente que se posiciona no final do ano com uma teoria que o mercado fica parado. Na verdade, não. O ano passado, no pós-natal, que o mercado fez um movimento mais intenso. Então, o VIX repica, talvez, até a média aqui, para talvez o mastro bandeira de baixo. É uma ideia. E aí temos as criptomoedas Bitcoin aqui na tela. O Bitcoin, eu até comentava que é, sim, uma compra arriscada nessa barra, ou na correção no tempo. Eu não sei se o movimento vai ter vida longa, mas faz uma Aurobuzu, corrige no tempo, outra uma Aurobuzu, corrige na parte alta. É uma compra ousada, sim. Para quem esperava um sinal, é uma compra ousada porque a memória é vendedora. Mas tem essa ideia de compra, sim. A mesma coisa no Bitcoin Cash. Espécie de Aurobuzu, corrige no tempo, Aurobuzu correção. Isso vale também para o Litecoin. E vale para o Ether. Professor, está dizendo, então, que é uma situação de compra agressiva, tal, nessas criptomoedas. De repente, vale a pena o risco? Essa é a ideia. É a minha interpretação. Ok? Falando dos ativos que a gente tem acompanhado no dia a dia, tem Cielo aqui na tela. A ideia da Cielo é que ela possa buscar o fechamento desse gap, perto de R$10,00. Só que para isso ela vai ter que romper primeiro o R$89,01. Ela teria um alvo intermediário a R$95,00. Então, nada muda. A gente tem acompanhado também a CVC B3, que parece reunir forças para romper essa região e caminhar, não sei se fechando o gap, mas caminhar acima dos preços, né? Eu acho que é uma ideia também. E aqui, vamos dar uma olhada em mais dois destaques. Aí, às vezes, quando eu quero falar sobre um destaque, eu venho aqui nesse recurso fantástico do Cartesian, que é o rastreador. E eu vejo aqui, ó, destaques de alta, destaques de baixa. Deixa eu só ver se está correto aqui no cartezinho, ó. Ele está me dizendo que a B3 SA3 está caindo esse tanto. Será que está? Como diz no interior, né? Tá, perfeito, ó. Então, por exemplo, é um destaque, né? É uma ação difícil de operar. Eu sempre comentei isso para vocês, que eu tenho um time de ações difíceis, né? Uma delas é a B3, outra ação é a WEG. Tem algumas ações aí complicadas de operar. E uma delas é a ação da B3. Agora, esse movimento que ela fez, que é o movimento traiçoeiro, é? Porque ela fez o movimento corretivo com grande volume e rompeu uma LTB. Daí ela abre simplesmente num gap de baixa. É B3 sendo B3. O que fazer nesse tipo de movimentação, na minha visão pessoal? De repente, camarada está no barco, eu não sairia. Eu não sairia. Agora, fato é que ela tinha feito topo mais baixo que o anterior, mas esse rompimento pegou a gente de surpresa. É a B3 sendo B3. Eu, particularmente, não sairia. Talvez seja até oportunidade na compra com stop abaixo da mínima de hoje. Vou falar de um outro destaque aqui. De repente, um de alta, né? Por sua vez. CSNA3. Às vezes eu gosto de procurar destaque aqui. Então, vamos lá. CSNA3. Estou pegando por oscilação, né? Eu acho que ela está reagindo bem, especialmente ao que nós vimos vindo da China. A compra de ouro, ela teve alguns momentos. A compra usada aqui embaixo no Arami, rompimento de fundo anterior, é uma máxima que usa a metodologia 11,65. Vários momentos. Esse Marobuzu sobre a média. Comprar agora, eu acho que vale para aquele investidor mais maduro, mais cascudo. Por quê? Ok, ela veio no topo anterior. Aqui, no rompimento da CLTB, foi uma compra de ouro. Para quem gosta de rompimento, como meu amigo Thiago Bizi, por exemplo. Fez pivô. Thiago Bizi, que contribuiu junto com o André Moraes e outras pessoas do bem para o crescimento da renda variável no Brasil esse ano. Um grande abraço aos dois. Um Feliz Natal público aqui a dois profissionais excelentes, pessoas do bem, maravilhosas aí que eu tiro o meu chapéu. Eu bato quando o camarada é do mal, né? Inescrupuloso, incompetente mesmo, um idiota que não tem atenção, não tem carinho nenhum aos alunos, mas quando é um profissional exemplar como os dois, tem que vir aqui e tirar o chapéu. O Vlad também, que é o Fábio Figueiredo, é uma pessoa que eu gosto muito, estava na Messi no Alvo, agora tem um trabalho independente. Tem muitas pessoas do bem aí na Bolsa. O Vlad, eu tive o prazer de encontrá-lo outro dia. É um grande caráter também, um grande profissional. É com essa galera que é o caminho, pessoal. Então, é mais ou menos por aí. Grande abraço aos três aí, um Feliz Natal especial a eles. Falando da CSN, seria uma compra para correção num topo anterior? Eu acho válida, mas desde que o investidor esteja consciente que ele está nadando fora, longe da borda da piscina. Então, é uma situação interessante. Eu acho que reage bem a China. se romper 14,63 deve ter mais espaço para subir e ela teria posteriormente aqui o 14,84. Tem gap aberto. É uma situação, sim, interessante. Ok? A gente sempre fala também da minha esposa aqui na Bolsa, VVR3. A Via Varejo, ela vai cozinhando o sapo. A minha teoria de cozinhar o sapo é a seguinte. Parte desse movimento de alta que a gente vê, por exemplo, em Via Varejo, é claro, são novos investidores. Você vê a alteração de volume, né? Que entendem que o papel é promissor. Não tem nada de nova Magazine Luiza. Cada empresa é uma história. Mas entendem que ela tem upside. Outra coisa, pessoal, não é algo exclusivo da Via Varejo, né? Você vê aqui BTOW3. Semanal está lá em cima. Lame 4. Não é uma exclusividade da Via Varejo. Olha Lame 4. Três soldados brancos no semanal. Você vê a Mar 3. Lá em cima. Não é uma exclusividade da Via Varejo. Por exemplo, a Mar 3, em setembro do ano passado, valia 3 e pouco também. Está 12. Então, é um boom market. Então, a Via Varejo ela segue os seus pares, segue o fluxo e tem talvez até mais espaço para subir. E a distância em relação à média, o movimento feito anteriormente, ele limita, sim, de algum modo, a movimentação. Só que ela não tem um sinal que você diga assim, caramba, está formando uma figura grande, um sinal importante. A ação está me mandando vender praticamente. Ela está gritando na tela, erguendo os bracinhos assim, me vende, me vende, me vende. Não. É um movimento truncado. Tem uma máxima aqui a 11,60. Está testando. É desconfortável trabalhar com ela esticada longe da média, mas não tem sinal para sair do ativo. Pelo menos por enquanto. Aí, outro dia, o aluno perguntou, pô, você comprou a ação a 3,90, você quer vender a 20? É, mais ou menos por aí. Por que não? Ou a 12 ou a 15, mas no momento que tiver um sinal, seja por fluxo, fundamento, alguma mudança de rota. Ok? Aí nós temos o IFNC. Por que não vender a 15 ou a 20? É uma ideia. Lembrando que eu tenho 150 mil ações. Outro dia eu estava com 140, fiz uma entrada de 20K. Aí, no dia seguinte, eu usei a técnica do pêndulo. Não, eu usei a técnica do pêndulo para permanecer. E a técnica de guerrilha vender no dia seguinte, quando ela abriu em gap. Aí, acho que eu vendi 11,50. Então, o IFNC, que é importante, é nevrálgico, é visceral, que é uma das palavras da moda. Ele fez o movimento de simetria plena. Aqui é a 13,167, cumpriu. E agora, a correção no tempo sobre essa região. Simples assim. Eu esqueci semana passada, eu vou falar de Petri Valley antes de falar dos bancos. É a idade. Para quem não sabe, em janeiro farei 4,1. Tipo aquele ômega importado. Que era um dos meus sonhos. Eu tive... Eu sempre fui um privilegiado, pessoal. Eu não vou vir com dramas aqui. Eu era pobre, passei fome. É, porque tem esse discurso na bolsa. O marqueteiro fala para o camarada. Fala que você passou fome, que você apanhava na escola, que você era humilhado e tal. Os marqueteiros falam para o pessoal falar isso. Eu nunca passei fome, nunca apanhei na escola, mas também não batia. Eu era o cara do bem ali, que não deixava os... Digamos, a molecada, né? Digamos que era um defensor dos mais... dos menos privilegiados ali. Sempre gostei de justiça e sempre gostei de liderar as classes. Era monitor, esse tipo de coisa. Sempre teve muita disposição ao trabalho. Sempre tive essa energia. Sempre tive paixão pelo trabalho e pelo estudo. Então, nunca tive drama nenhum, graças a Deus. Sempre trabalhamos muito em casa, estudamos muito. Minha mãe sempre ensinou a lavar louça, arrumar cama, me preparou para ser um bom pai. O meu pai sempre me ensinou a importância do trabalho, do respeito, sempre ser uma pessoa boa, não é uma pessoa do bem. Mas nunca tive drama nenhum, não. Sempre tive uma vida maravilhosa, empinei pipa, joguei bola de gude, joguei futebol, tinha o horário para o estudo. Então, essas histórias dramáticas aí, que quase sempre são mentirosas, eu, graças a Deus, não passei. Mas sempre muito estudo, muito trabalho, muita luta. Então... Putz, aí eu não lembro nem onde eu queria chegar aqui, sinceramente, mas enfim. Depois eu volto aqui no assunto. É que eu... Eu não sei de onde eu saí, onde eu queria chegar aqui. Mas enfim... A minha ideia principal era, a Top Traders, ela hoje tem um grupo seleto, uma família, uma comunidade, e muita gente que achava que eu tinha uma personalidade complexa, que dificultaria, pela minha forma de ser, a relação com os alunos. Olha que engraçado, né? A parte humana do carinho, da amizade, da atenção, é o que faz a diferença aqui. Então, a proximidade que você que me ouve, que nós temos, de caminhar lado a lado, de mãos dadas e tal, é o que fez a diferença aqui. Quem diria, né? Então, isso é muito legal e me estimula a cada dia. Então, o meu recreio é poder gravar, poder trazer informação. Isso me faz muito, muito, muito feliz mesmo. E falando aqui da Petrobras, ela faz um movimento de contração. Eu acho que essa barra fala alto aqui. Eu acho que é um movimento de contração para romper essa região em algum momento. Parece bom demais, para ser verdade, para quem opera o ativo, mas é a forma que eu vejo. Eu acho que esse movimento corrobora a leitura que a gente tem do petróleo e coesito e tal. Aí nós temos Vale, que é a esposa do Paulo, que está sempre conosco, que a gente brinca aí. E a do Wagner, que é o meu xará, é o ultra par. A Vale tem pico de volume, isso é normal. Nessa época do ano, é um ativo dos mais líquidos. Quando eu falo que eu acho que Vale entregou o que ela tinha para entregar, é nós tínhamos um alvo na Vale, desde aqui de baixo. Qual que era esse alvo? 54, 53 e 50. E ela cumpriu. Então, assim, utiliza esse ponto como stop. 54 e 16. Fechar algum dia abaixo de 54 e 16, eu venderia. Ou você pode fazer melhor. Pega um ponto mais fresco na memória do mercado. 54,67. Fechou abaixo. Dá uns 10, 15 centavos de tolerância. Então, essa é a minha leitura. E aí temos os bancos, né? BBDC 4. Operando sobre uma LTB. É um ponto que pode, por exemplo, ter uma pancária de uns 4, 5%. Pode. Mas pode corrigir no tempo e ter um rompimento. Aqui ocorrer, né? Haver um rompimento. Suave, né? Mesmo porque essa figura, que é uma simetria na minha visão e interpretação, ela remeteria a 36,51, que traria o rompimento dessa linha importante, né? E aí nós temos e-tube 4. E-tube 4 tem um movimento bastante desafiador, né? É uma contração muito louca aqui. Se a gente entendê-la como uma simetria, ela remeteria a 37,04, onde ela poderia romper um pivô. Apesar desse movimento louco aqui, de repente até uma figura ser estudada aqui. É praticamente um alien. E aí temos o BBAS3, que é Banco do Brasil. Banco do Brasil fez um movimento extremamente técnico, previsível na minha visão. Uma correção até a média, após cumprir a simetria em V. E ao romper aqui o 49,71, ela começa a estopar os vendidos, né? E rompeu através de Amarobuzu e foi corrigindo, entre aspas, subindo, né? Rompendo as máximas na parte alta e agora atinge uma região de alvo primário, né? Então acho que requer atenção aqui de quem está posicionado. Ok? Maravilha! Aí vamos falar então do IFNC, no IFNC não, do DI. DI1. Teve um dia que eu falei aqui que eu comprei minha casa de maresias, que inclusive eu vendi esse ano, eu comprei alguns anos atrás, operando DI em parceria com o banco. Qual o problema disso? Se foi um trabalho honesto, correto e correndo um baita de um risco ainda. Eu não recebia um centavo, só porcentagem, né? Como authorized trader. Qual o problema? Comprei mesmo. Comprei, imobilei, comprei carro, tudo com dinheiro operando juros. Depois disso, não operei mais. Eu comecei a me dedicar realmente a mini índice, mini dólar e ações. Inclusive, o pessoal perguntou por que eu não falo mais da casa. Eu vendi esse ano. Tive uma proposta, estava indo pouco para lá. O meu filho está fazendo faculdade, eu estou acompanhando. O estúdio foi montado aqui em São Paulo. a Top Traders cresceu muito esse ano. Eu tive uma história feia a seguinte, uma pessoa de lá conhece o arquiteto que trabalha em parceria comigo. Aí, conhece o padrão que a gente trabalha de material, de arquitetura, seguindo normas técnicas, tal, e sempre gostou da casa. E fez uma proposta. Eu falei, olha, é por X eu vendo. E aí, ele falou, ok. Eu falei, pô, devia ter pedido mais, né? Eu falei, eu só quero tirar meus computadores, minhas roupas, tal, e é isso. Inclusive, nós, eu irei assinar a documentação na quinta-feira. Eu não assinei ainda. Eu paguei tudo que tinha que pagar, acertei, entreguei tudo certinho do imóvel. Ele também pagou lá, escritura, registro. Mas eu vou na quinta-feira assinar, inclusive. Então, é isso. Aí, quem sabe, futuramente, voltaremos à região. Mas, por enquanto, eu irei para lá no Réveillon, mas aí, vou ficar numa pousada, e tal, perto de onde era a minha casa. Mas essa que é a história de Maresias, pura vida. Para quem conhece, é uma região maravilhosa. Já encontrei muitos alunos lá, já conversamos bastante, na pracinha, na praia, perto do Beco da Mulher Maravilha, no canto do Moreira, coisa e tal. Então, muitos alunos gostam ali da região, aqui de São Paulo, uma região maravilhosa, muito simples, ela é democrática, você atende todos os padrões sociais, financeiros, expectativa, o estudante lá tem o hostel maravilhoso, quem busca alguma coisa mais reservada, tem um senso de amizade muito grande, é uma região maravilhosa, no litoral norte de São Paulo. E aqui, pessoal, o DI, ele deu um baile em quem comprou aqui no rompimento, agora, corrige, se permanecer um candle pequeno na parte baixa desse Marobuzu, é o Marobuzu, apesar da sombra, tende a fazer um pullback na média, e nessa linha que nós vemos aqui. Ok? Então, antes de falar de mini dólar, mini índice, BOV e BOVA11, vamos falar, então, dos pedidos do YouTube. O primeiro pedido é Prio3, que é a Petro Rio, né? A Petro Rio é um caso interessantíssimo aqui de compra por rompimento, inclusive nós falamos logo nos dias seguintes aqui, por quê? Ela tem uma região a 21,63, ela rompeu em gap, isso aqui é compra. Então, é compra, e vídeo aumenta de volume. E o que é interessante? O ativo, quando está forte, ela faz um sinal de topo, como nós vemos aqui, estrela cadente, e ela rompe a máxima, só que isso torna o manejo do trade muito confortável. Por quê? Porque eu pego aqui essa região, a máxima, né? Que é o 39,7, é o marco, e funciona como stop, como stop ótimo. Esse tipo de stop eu gosto, que é um stop inteligente, em fechamento, ok? Aí temos Sambi11, que é uma ação que já fez parte esse ano, não está mais, mas fez parte da carteira, top traders, aqui das imersões, é um ativo bom de operar. O que é o ativo bom de operar? Ele é técnico, tem uma volatilidade histórica, equilibrada, tem movimentos, de algum modo, previsíveis, por exemplo, a ação fez um fundo arredondado, que permitiu uma entrada muito tranquila, você teve vários dias para pensar, que entrar, um P4550 disparou, e agora faz um movimento de acomodação, correção no tempo, talvez, eu não sei se é um momento ótimo de entrar, mas eu acho que tem mais espaço para subir sim, qualquer tipo de exagero, aqui mesmo na entrada, eu acho que vale a entrada, hoje o volume é muito pequeno, não dá para mensurar muita coisa, mas ela tem uma situação que favorece a compra, principalmente para quem já está no barco, poder administrá-lo, aí tem BR-DT3, que é a Petrobras Distribuidora, BR Distribuidora, que é um ativo que sempre me agradou, é uma ação que movimenta-se praticamente como uma seguradora, tem gráfico equilibrado, direcional, para aquele investidor que busca bater a renda fixa, e acabou de romper uma região de máxima, como é que eu trabalho nesse caso? Eu pego o pico do movimento anterior, R$2,904, eu já gosto de deixá-lo marcado no gráfico, porque aí você já tem o estudo feito, e por exemplo, no Cartesian, mesmo que você acesse de um outro computador, ele fica ali marcado, certinho, e é um stop, R$29, simples assim, depois topou, maravilha, parte para outra, mas em fechamento, na minha opinião, aí tem um ativo exótico aqui, acho que eu nunca vi essa ação, EMAI 4AU, esse ativo eu nunca ouvi falar, bom, quando um ativo como esse, ele começa a subir, é sinal que a gente está em um bull market, olha, de repente um sinal técnico foi nesse dia, que teve pico de volume, no dia 16, mas eu particularmente faria aquilo que você, vocês conhecem, quando tem o pico e a distância da média, eu realizo a metade, e nesse caso aqui, você poderia alternar para o intraday aqui, e usar um gráfico, por exemplo, de 30 minutos para stop do restante, minha estratégia, então sei lá, você pega um candle de 30 minutos, aqui a mínima dele, R$33,99, eu deixaria stop automático, e se não pular, porque a liquidez é limitada, e se alguém pegou esse trade, aí eu tiro o meu chapéu, está de parabéns, e aí para finalizar os pedidos do YouTube, eu tenho o Oi BR4, a Oi é um caso sério, né pessoal, ela despertou o sonho e a ilusão de muita gente esse ano, muita gente se revolta, porque quase tudo subiu, até a Eternite teve seus momentos de glória, a Eternite teve um momento de glória, a Positiva, a Forja dos Tauros, e a Oi não, é um caso de empresa endividada, não vejo nada no gráfico, nos fundamentos, só que assim, evite sempre trabalhar vendido num ativo desse, porque se acontece alguma coisa, ela abre subindo 100%, te quebra, sei lá, para uma compra, um pequeno lote, eu não compraria para mim, não falaria em compra para o meu grupo, por exemplo, mas pelo menos não procure trabalhar vendido num tipo de ativo, que tem essa natureza maligna, como o Oi, ele é um gremlin, e aí, falemos do BOVA11, o BOVA11, o movimento sinuoso de alta, depois de uma Robuzu, teve só a máxima rompida, eu vejo isso daqui praticamente como uma correção, apesar dos candles serem verdes, então, acho que assim deve seguir, o movimento de alta forte, desde meados de novembro, limita assim o movimento de alta mais esticado, mas não tem sinal de topo, é o que eu vejo no IBOV também, um movimento bastante equilibrado também, uma correção, eu vejo isso como uma correção no tempo, praticamente, então não tem nenhuma alteração, a gente viu o mini índice idem, num caso esdrúxulo de queda, o 114,080, é um suporte imediato, mas antes disso tem a média de 21, e no 30 minutos, respeitou uma LTA, que eu tinha até mostrado semana passada, a média, e deve ficar tipo uma tartaruga se arrastando, assim, não tentando, né, subir uma ladeira, e coisas do gênero, a história do caminhão subindo a ladeira. Sobre o dólar, o dólar tem uma movimentação um pouco mais forte, né, eu conversava com alguns alunos, na semana passada, eu aprendo muito com os alunos também, eles falaram, ó professor, tem, a gente tem uma teoria aqui, que o ano termina de fato, né, na sexta-feira antes do Natal, então, teoricamente, terminou na semana passada, então, uma movimentação mais direcional, do dólar, alguma coisa do gênero, né, alguns alunos entendem, poderia acontecer, a partir, realmente, eles entendem que não de hoje, exatamente, mas, é, do pós-natal, digamos assim, só que hoje, já tem alguma movimentação, talvez, assim, aquela história da remessa, de lucro, de empresa, o pessoal fechando o câmbio, já pressiona o dólar para baixo, então, é isso, né, ele poderia ter repicado até a média, a gente tem uma história dos 4 reais, para o começo do ano, e é uma ideia, eu acho que nesse momento, para os nossos estudos, seguirem, assim, estritamente, algo técnico, fidedigno, que a gente gosta de fazer, vamos deixar essa figura aqui, mais suave, não é, para não atrapalhar, a nossa leitura, então, deixar, mais suave, eu acho que é um primeiro passo, legal, aqui também, seria mais ou menos um alvo, né, uma espécie de, ombro, cabeça a ombro, com, uma indicação de alvo, provável e tal, eu colocaria, tem esse gap aberto, mas, acho que seria exagero, pensar, nessa região, mas quem sabe, e tem o 4.046, né, que foi a mínima, dessa movimentação toda, que nós acompanhamos, colocar aqui, abaixo do preço, e é um ponto, que se ele for perdido, praticamente, seria um indicativo, de teste dos 4 reais, aí, para o começo do ano, acho que é uma ideia, e aqui, nos 60 minutos, eu até apontei, para o meu grupo, mais cedo, que esse gap não foi fechado, tem um outro aqui, então, e eu entendo, que tem essa região, de 4.078, que foi perdida, está levemente, abaixo da média, de 60 minutos, vamos baixar, para o 30 minutos, aqui, para a gente, poder estudar, olha, se realmente, as médias, querem cruzadas, aqui para baixo, a gente pode ter, um teste, de 4.050, talvez, não hoje, mas, se nada, de diferente, ocorrer no início, dos negócios, na quinta, enfim, então, é isso aí, uma leve, pressão vendedora, então, é isso aí pessoal, saúde e paz a todos, um feliz Natal, para quem está, encerrando o ano, muito obrigado, por acompanhar, nosso trabalho, você que me ouve, a nossa razão de ser, é importante, para a gente, eu fico muito feliz, e honrado, em poder ajudar, hoje e sempre, quinta-feira, estaremos de volta, hoje não tenho, na mira do trader, estou gravando mais cedo, e desejo, um excelente Natal, a todos, e as vossas famílias, saúde e paz, muito obrigado, um forte abraço, valeu!